Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com a baixa performance da Mercedes em 2022 e também no início de 2023, começa a se especular uma saída do Lewis Hamilton da equipe, com alguns sites noticiando uma possível ida para a Ferrari. E hoje o chefe da equipe Mercedes, o Toto Wolff, foi perguntado sobre a questão de seus pilotos, em especial o Hamilton que tem o seu contrato se encerrando no fim do ano, e ele disse isso aqui. Acho que ele ficará na Mercedes, ele está na fase da sua carreira em que confiamos um no outro, formamos um grande vínculo, não temos motivos para duvidar um do outro. Mas o Toto Wolff também ressaltou em um ponto importante, caso o Hamilton ainda queira o seu oitavo título mundial. Como piloto, se ele quiser ganhar outro campeonato, ele precisa ter certeza de que tem o carro, e se não pudermos demonstrar que podemos dar o carro a ele nos próximos anos, ele precisa procurar em todos os lugares. Eu não acho que ele está nessa fase, mas eu não me queixaria se isso acontecesse em um ou dois anos. E aí, você acha que o Hamilton vai continuar na Mercedes para ir em busca do seu oitavo título, ou vai buscar outra equipe? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.